Vamos dar início a esta festa maravilhosa e convidamos a todos os vice-presidentes do A festa maravilhosa e convidamos a todos os vice-presidentes do A festa maravilhosa e convidamos a todos os vice-presidentes do A festa maravilhosa e convidamos a todos os vice-presidentes do A festa maravilhosa e convidamos a todos os vice-presidentes do A festa maravilhosa e convidamos a todos os vice-presidentes do A festa maravilhosa e convidamos a todos os vice-presidentes do A festa maravilhosa e convidamos a todos os vice-presidentes do A festa maravilhosa e convidamos a todos os vice-presidentes do A festa maravilhosa e convidamos a todos os vice-presidentes do A festa maravilhosa e convidamos a todos os vice-presidentes do A festa maravilhosa e convidamos a todos os vice-presidentes do A festa maravilhosa e convidamos a todos os vice-presidentes do A festa maravilhosa e convidamos a todos os vice-presidentes do A festa maravilhosa e convidamos a todos os vice-presidentes do A festa maravilhosa e convidamos a todos os vice-presidentes do A festa maravilhosa e convidamos a todos os vice-presidentes do A festa maravilhosa e convidamos a todos os vice-presidentes do